Capítulo 153 Interrogatório Com Xingxen sendo pego, esta missão chegou ao fim. Em seguida, começaram a questioná-lo. Ele estava pálido e estava em suas últimas respirações. Ele olhou com medo para Zaufeng. Depois de finalmente escapar da caverna, Xingxen usou os terrenos familiares a seu favor e ele logo encontrou um local de descanso escondido. Xingxen tinha certeza de que só ele sabia sobre o esconderijo. Além disso, havia muitas armadilhas e mecanismos ali de modo que mesmo se alguém o seguisse, ele saberia. No entanto, essas armadilhas e mecanismos eram como o ar em frente a este jovem com um olho azul. Zaufeng não tocou em nenhuma das armadilhas e entrou no esconderijo. Xingxen imediatamente atacou quando viu Zaufeng. Xingxen pensou que com seu cultivo no terceiro céu do reino ascensionado, ele só precisaria de um movimento para ganhar, mesmo que ele estivesse gravemente ferido. No entanto, não foi isso que aconteceu. Em vez de derrotar o adversário em alguns movimentos, ele próprio foi pego pelo jovem de cabelos azuis em alguns movimentos. Pensando em como ele havia sido pego vivo por um jovem no primeiro céu do reino ascensionado, Xingxen ainda estava cheio de choque e medo. Sob seu questionamento, ele respondeu tudo. Tudo começou há alguns meses. Naquela época, ele estava calmo como de costume e ainda estava no segundo céu do reino ascensionado. Em um certo dia, Xingxen estava perseguindo uma besta mortal de nível superior e ele encontrou a matriz ilusória da seita demoníaca Lua Escarlate. Ele era proficiente em matrizes, então depois de passar muito tempo, ele entrou na matriz através de suas falhas. Eu estava cheio de emoção e alegria ao entrar na caverna. Mas eu conheci o protetor da seita demoníaca Lua Escarlate. Naquela época, o protetor estava extremamente fraco porque tinha acabado de acordar e não era o meu adversário. Mas era extremamente esperto e usava tesouros para me atrair. Falando até aqui, Xingxen suspirou, ele estava cheio de arrependimento. Zaufeng podia adivinhar o que era o resto da história. Xingxen acidentalmente foi atingido pelo veneno cadavérico e ele foi ameaçado pelo protetor da subdivisão do cadáver de sangue. Depois disso, Xingxen ouviu as ordens do protetor para viver, bem como aumentar seu próprio cultivo. Em apenas alguns meses, a chefe da família Xingxen tinha alcançado o terceiro céu do reino ascensionado e queria juntar-se à seita demoníaca Lua Escarlate. De onde veio a praga e qual é seu propósito? Shuzi perguntou suspeitosamente. Xingxen estava cheio de amargura, a praga foi espalhada de acordo com o que o protetor ordenou e seu objetivo era criar pílulas essência de sangue, bem como pílulas Jade de sangue. Ao mesmo tempo, a praga poderia atrair os cultivadores do reino ascensionado e, se tudo fosse planejado, as pílulas Jade de sangue poderiam ser feitas. Então os ferimentos do protetor curariam um pouco e recuperaria seu cultivo de volta ao quinto céu do reino ascensionado. Naquela época, deixaríamos a caverna e encontraríamos as outras fortalezas da seita demoníaca Lua Escarlate. Sabendo a verdade, os quatro começaram a suar. Esta missão era apenas uma isca atraindo discípulos do clã. Esta missão era pelo menos quatro estrelas, algo que Yuanzi e Quan Shen não esperavam. Zaufeng analisou que algumas das informações e relatórios sobre a missão foram retidas. Antes de partir, já havia vários cultivadores no reino ascensionados que haviam chegado aqui, mas eles misteriosamente desapareceram e se tornaram pílulas essência de sangue. O verdadeiro perigo envolvido era muito maior do que se imaginava e era pelo menos uma missão de três estrelas. Yuanzi e Quan Shen escondeu isto e usou Huang Yun para agrupar Shuzi e Xiaoyun juntamente com Zaufeng e Lin Fan. Poderia ser imaginado que Huang Yun, Shuzi e Xiaoyun suprimiriam Zaufeng na missão. Huang Yun ouvia Yuanzi e seu objetivo era cuidar de Zaufeng. Lin Fan foi extremamente azarado e ele foi enviado nesta missão também. Ninguém era idiota aqui e sabendo o que tinha acontecido, a verdade começou a emergir. A coisa afortunada era que Zaufeng tinha virado a maré e salvou todos. Lin Fan e Xiaoyun, vocês dois retornem para a montanha lua do céu e diga às altas autoridades do clã sobre tudo. Eu vou ficar aqui com o irmão Zaufeng para guardar este lugar e o prisioneiro. Vice-líder Shuzi disse. Isso foi decidido por ele e Zaufeng. Após a morte de Huang Yun, Zaufeng tornou-se o núcleo do grupo e todos os outros foram gratos a ele. Como Lin Fan e a força de Xiaoyun eram baixas, eles foram enviados de volta ao clã Lua Quebrada. Como Zaufeng e Shuzi eram mais fortes, guardariam o prisioneiro e a fortaleza. Neste período, Zaufeng e Shuzi devastaram a caverna e encontraram muitos recursos e pedras de cristal primordiais. Um total de 23 pedras de cristal primordial de baixa qualidade, 98 recursos valiosos, sem armas mortais quebradas. Zaufeng e Shuzi colocaram os despojos da guerra em categorias. As pedras de cristal primordial eram todos de baixa qualidade e cada pedra valia 100 pedras de cristal primordial de qualidade inferior. 23 pedras de cristal primordial de baixa qualidade significaram 2.300 pedras de cristal primordial inferior. Só isso superou a recompensa. Os recursos restantes e as armas mortais eram caros e somaram até um total de 100 pedras de cristal primordial de qualidade baixa, que eram 10.000 pedras de cristal primordial de qualidade inferior. Ha ha ha! Irmão Zhao, estamos ricos! Shuzi estava muito feliz. Os despojos de guerra eram uma grande quantidade de riqueza para os quatro. Lembrando que os discípulos internos normais só recebem 10 pedras de cristal primordial inferior e de acordo com as regras, os despojos de guerra eram divididos entre o grupo. Mesmo se dividissem uniformemente, Zhao Feng estimou que ele iria receber pelo menos 30 pedras de cristal primordial de qualidade baixa. Eles continham energia pura, o que era ótimo para cultivar. Quanto a esses despojos de guerra, Zhao Feng não se importava. A única coisa que ele sentia incômodo era a espada quebrada cor de sangue. O preço de uma arma espiritual não podia ser estimada e era extremamente apreciada pelos clãs. A espada quebrada cor de sangue era inútil em suas mãos e, pelo contrário, só lhe causaria problemas. Zhao Feng estava pensando em como ele poderia obter o maior lucro com essa espada quebrada. Poucos dias depois, Lin Fan e Xiao Yun retornaram ao clã e contaram-lhes tudo sobre a fortaleza da seita demoníaca da Lua Escarlate. Essa notícia chocou todo o clã Lua Quebrada. A seita demoníaca Lua Escarlate era um poder gigante há várias centenas de anos atrás todas as forças temiam esta seita. O clã Lua Quebrada era apenas um clã minúsculo neste continente e era uma formiga em frente às verdadeiras seitas. Agora, uma fortaleza da seita demoníaca Lua Escarlate tinha sido encontrada em suas fronteiras. Depois de ouvir a notícia, vários anciãos liderando um grupo de discípulos de elite foram direto para a família Xing. Zhao Feng e Shuzi guardaram a caverna da Lua Escarlate por quatro a cinco dias e nada aconteceu. Na última noite, as pessoas do clã da Lua Quebrada chegaram. De longe, Zhao Feng já podia sentir três terríveis forças mentais se aproximando. Cumprimentos aos anciões Zhao Feng e Shuzi imediatamente se curvaram porque os três estavam todos no reino espiritual verdadeiro. A pessoa no meio era um homem velho, que parecia um deus enquanto uma camada de vento verde o cercava que logo desapareceu. Dos três, a aura dessa pessoa era a mais forte. Vendo essa pessoa, o coração de Shuzi pulou e acelerou, um graus. Primeiro Ancião O primeiro Ancião ocupou uma das posições mais altas no clã e ele tinha quase a mesma autoridade que o mestre do clã. À esquerda do primeiro Ancião estava um homem de vestes douradas. Esta pessoa era familiar e Zhao Feng logo percebeu que ele era o Ancião Shui do teste de talento e mestre de Kong Yuanho. Do lado direito estava um homem bonito de vestes brancas. Depois de ver esse Ancião, o olho esquerdo de Zhao Feng saltou. O mais novo Ancião do clã Lua Quebrada Mestre Hai Yun Zhao Feng respirou fundo e se forçou a se acalmar. Ele tinha imaginado que iria encontrar o Mestre Hai Yun um dia, mas ele não esperava que fosse tão cedo. Primeiro Ancião, Ancião Shui, Mestre Hai Yun. Os três Anciãos lideraram um grupo de elites e foram direto para a caverna. No grupo, Zhao Feng viu algumas figuras familiares como Yuanzi e Quan Shen. Mestre Yuanzi e Quan Shen chegaram até o Mestre Hai Yun um à sua esquerda e outro à direita. Os discípulos começaram a procurar de dentro para fora e a área em que procuraram lentamente aumentou. Seu objetivo era o protetor da subdivisão de cadáver de sangue. Xing Shen também tinha sido mantido e interrogado pelos três no reino espiritual verdadeiro. Na frente daqueles no reino espiritual verdadeiro, Xing Shen não ousou mentir e ele disse a verdade. Zhao Feng, Xu Zi, Xiao Yun e Lin Fan foram todos questionados desde que foram os que encontraram este lugar. Entre eles, Zhao Feng foi mais questionado. Em primeiro lugar, Zhao Feng foi quem quebrou a matriz. Em segundo lugar, ele foi o que viu o cadáver de sangue de veias prateadas fugindo. Em terceiro lugar, todo o processo foi visto por ele e apenas ele. Isto significava que Zhao Feng tinha visto o que os outros não tinham visto e ouviu o que os outros não ouviram. Especialmente no final, quando todos tinham acabado de desmaiar deixando para trás apenas Zhao Feng para enfrentar o cadáver. A explicação de Zhao Feng foi que os velhos ferimentos do cadáver de sangue foram mais uma vez abertos e ele foi pressionado. Zhao Feng Seu cultivo é o mais baixo do grupo, então como você durou até o fim? Como você pôde bloquear o veneno cadavérico? Como você controlou toda a situação? Yuanzi riu friamente e ele enviou a sua aura opressionado. Ouvindo isso, os olhos de todos os três anciãos brilharam. Está certo? Zhao Feng era suspeito. Sob os olhares de todos, Zhao Feng estava extremamente calmo, é simples.